Boca C3 Chegou o bonde, maninha Esse é o bonde dos cachorros, novinha Mandando pra todas as novinhas, hein É mais uma que é pra blocar nos paredões Mais uma vez estou aqui Pra falar de novo Cadê as cadelas que querem pegar os cachorros? Eu estou aqui pra falar de novo Cadê as cadelas que querem pegar os cachorros? Ui, 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 cachorra Ui, 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 cachorra Ui, 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 cachorra Ui, cachorra Quando eu falo ui, vocês falam? Cachorra Quando eu falo ui, vocês falam? Quando eu falo ui, vocês falam? Cachorra Quando eu falo ui, vem comigo mais vai Ui, cachorra Ui, cachorra Ui, cachorra Ui, 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 cachorra Ui, 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 chora Esse é o bonde dos cachorros É pra brocar nos paredões Mais um aviso, estou aqui pra falar de novo Cadê as cadelas que quer pegar os cachorros? Eu estou aqui pra falar de novo Cadê as cadelas? Vai, 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 vai Ui, 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 cachorro Ui, 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 cachorro Ui, 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 cachorro Ui, cachorro Quando eu falo ui, vocês falam cachorro Quando eu falo ui, vocês falam cachorro Quando eu falo ui, vocês falam cachorro Vai, 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 vem, 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 vem Ui, cachorro Ui, cachorro Ui, 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 cachorro Cachorra, papai! E o nome de Portela Produções E esse é o bonde dos cachorros, óbvio Empurra, se joga, vambora! E o nome de Portela Produções